Tomar sorvete no inverno faz mal? Descubra agora neste vídeo. Se você ficou curioso ou curiosa para saber, então assista o vídeo até o final. Com certeza você já ouviu dos pais ou dos avós para não tomar sorvete no frio, para que não fique com dor de garganta ou resfriado. E por isso você evita consumir bebidas e comidas geladas no inverno, não é mesmo? Essa prática é bem normal aqui no Brasil. Mas será que comida gelada no inverno faz mal? Verdade ou mentira? Hoje neste vídeo você finalmente desvendará o mistério. Tomar sorvete no inverno faz mal ou não? Isso mesmo. Tomar sorvete no frio não faz mal. Pois é, você ficou surpreso. Mas é verdade, é que ficamos sim mais doentes no inverno, por fatores como baixa imunidade, falta de proteção adequada ao clima e poluição. Mas no entanto, as gripes resfriadas e dores de garganta são causadas por vírus. E não é à toa que sempre ouvimos que estamos com virose. Quando corremos ao médico no inverno, não é mesmo? Esse vírus se propaga com mais facilidade no inverno, pela nossa tendência de aglomerar em espaço fechado. Com pouca circulação de ar, não existe nenhum estudo que comprove a relação entre o consumo de sorvete e a doença. Por isso, essa frase é infundada. Os sorvetes são ótimos, fonte de vitaminas, minerais, proteínas e gorduras. Sendo um alimento quase completo, só faltando as fibras. Ele é muito nutritivo e saboroso, quando não é feito com muitos aditivos e conservantes. Uma maneira de assegurar a qualidade dessa sobremesa é fazendo-a em casa. Pode parecer que é difícil, mas existem receitas práticas, principalmente de sorvetes à base de fruta e água. Que são uma ótima opção de lanche saudável. Porém, vale ressaltar que o consumo de sorvete mesmo, o caseiro, deve ser equilibrado. Como a gente sempre diz, nada em excesso faz bem. E para manter uma alimentação balanceada, é necessário que nossas refeições sejam variadas. Caso você apresente sintomas gripais, como tosse, garganta inflamada e febre, busque um posto de saúde e a ajuda de um profissional. Então, já que estamos falando de sorvete, você sabe quem inventou sorvete? Se você apostou todas as suas fichas na Itália, saiba que você acabou de ficar zerado. Pois é, os italianos adoraram falar que essa sobremesa é a invenção deles. Mas a verdade é que o sorvete... Ah, mas na verdade o sorvete surgiu na China há mais de 4 mil anos. Nessa época, uma sobremesa feita à base de leite e arroz, congelado na neve e logo ganhou o fascino. Porém, só entre os nobres da época, já que o leite era um ingrediente muito caro. E só eles expunham desse dinheiro para obtê-lo. Além disso, na mesma época, a nobreza da China era capaz de manter neve sem derreter até no verão. Em câmaras frigoríficas subterrâneas. O mais engraçado ainda é que foi só no final do século XIII que Marco Polo, em sua viagem ao país, descobriu essa sobremesa maravilhosa. E voltou para a Itália com as receitas, onde ficaram por mais de 3 séculos. Quando um cozinheiro francês levou a sobremesa para a realeza da França, surgiu então no século XVII a primeira sorveteria no mundo, localizada em Paris. De lá para cá, o sorvete só se popularizou cada vez mais e hoje é consumido no mundo inteiro, mas variadas formas de sabores. E aí pessoal, gostou do vídeo de hoje? Gostou de conhecer um pouquinho sobre sorvete se você gostou? E não é inscrito no canal, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. Você deixando o seu like, o YouTube vai entender que esse canal é bom e ele vai indicar para mais pessoas. E assim nós podemos crescer mais e mais e trazer mais novidade para vocês. E assim nós podemos crescer mais e trazer mais e mais e mais e mais e mais e mais.